Nossa, Trevinho, olha essa ovelha, olha essa ovelha, ela tem um bico de pato Meu Deus do céu, será que ela fala coa ou é coa? Eu acho que é coa Vai, ovelha, fala Vai, 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 vai Fala logo, ovelha Ah, sumiu, ah, voltou Nossa, esse bico dela é muito legal Mas tá, Trevinho, vamos brincar ali um pouco de bumerangue, tá ficando de noite Aí eu tenho que ir pra casa daqui a pouco Nossa, é verdade Vamos ver se você consegue pegar, eu acho que não vai conseguir pegar, não? Eu vou pegar Não consegue, não consegue pegar meu bumerangue Não consegue Joga pra minha direção e não pro alto Não consegue, bobo, não consegue Ah, não Ah, não, não, não Não consegue Ah, não, 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 dá meu bumerangue Dá meu bumerangue Eu consegue Dá meu bumerangue Eu vou, tô ficando pistola com você, Trevinho Lalalalalalalalalalalala Devolve, meu bumerangue Trevinho, devolve meu bumerangue Só, só, só se você fizer uma coisa Ah, o que? Com que melancia comigo, vamos lá Ah, aqui, ó Ah, não Ah, tá bom Ah, tá, 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 tá Gostou eu melancia? Sabia que é a minha comida favorita? Você parece que era um personagem Como que é o nome? Ah, é da Mônica, olha Não, não, Magalina, não, não Quem é essa? É por causa que melancia é a minha comida favorita lá Quando eu morava na Floresta Encantada Já achei Você gosta de melancia porque você quer namorar a Magalina Gente, já quer namorar com ela Quer namorar com ela Tá me zoando aí, olha que eu vou usar meu poder máximo Não, 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 a Nerf não, a Nerf não Ô Trevinho, dá meu bumerangue, eu tenho que ir pra casa Eu vou te dar bumerangue Só porque você é um amigo meu, muito amigo mesmo Tá bom, até amanhã, Trevinho Nossa, eu amo esse parquinho, meu Deus do céu Foi a melhor coisa que o prefeito fez Foi esse parquinho, né, Trevinho? É verdade, essa ovelha aqui tem bico de passo É verdade Tchau, Trevinho, vou pra casa Tchau, potinho Quá, 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 quá Tchau, ovinho Tchau, tchau Uhul, vou pra casa agora Nossa, o Jonas Oi, Jonas, tudo bem? Por que que você trabalha comigo, Jonas? Fica bravo comigo, não Eu sei que você é um búfano muito legal É isso aí, eu sei É assim que eu gosto, Jonas Agora eu vou pra casa Que eu tô muito cansado Fiquei o dia inteiro no parquinho, beleza? Tchau, tchau, tchau Meu pai deixou a charada ele aberta Deixa alguém ver Ai, meu Deus do céu Meu pai, a gente não esquece Que ele é um agente secreto, né? Eita Meu Deus, o que foi esse barulho? Meu Deus Nossa, certeza que é o meu pai ouvido Tô vendo televisão Deve ser coisa da minha cabeça, né? Eu vou dormir que... Que daqui a pouco eu tenho que brincar de novo Porque eu tô de férias Ai, meu Deus Que barulho é esse? Isso aí foi um grito ou foi da minha cabeça? Não, não, não O que que foi isso? O que que foi isso? Foi um grito? É o Trevinho, será? O Alfinho, aí meu gente Ai, meu Deus O Alfinho O que foi Trevinho? O que aconteceu? Você não acredito que não aconteceu Ai, o que que aconteceu agora? A chanel feminina Nossa senhora Não A nerf não Você escutou esse barulho de povoada? Ah, não A estreana é meu pai veio na TV Tá suavão Não Não é teu pai veio na TV Nem eu pedando Ó O que aconteceu de verdade É que veio três monstros e destruiu todo o parquinho Quem destruiu o parquinho? Três monstros Não, 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 não E como esses monstros já atreviu? Eles tinham dois cifrões do tamanho de uma casa E tinham um corpo do tamanho de um tanque de guerra E os olhos dele pareciam dois sols brilhantes pra nossa cara, sabe? Ah não, agora eu fiquei pistola Agora eu fiquei pistola Nossa, eles destruíram o parquinho Eles mexeram com as pessoas erradas, Trevinho É verdade, agora eu vou carregar toda a minha nerf E a gente vai destruir ele Mas você não atirou neles com a nerf? Eu tentei Atirou ou não tirou? Mas eu tentei atirar aquele olho de sol E refletir a minha nerf, não dava pra tirar mais Não, pera aí, a sua nerf que é tão poderosa É a nerf mais cara que existe Não fez efeito neles Pois é, eu tentei a mais forte possível Mas aquele sol derreteu todas as barras Ah não, não, o que a gente pode fazer pra derrotar eles? Eu já sei, Trevinho Já, o que? Você vai usar esse relógio poderoso aqui como bumerangue? Não, não, não Eu não vou usar o meu relógio como bumerangue O que? O que você vai fazer? Vou te contar um segredo Mas se você contar pra alguém eu vou ficar bravo Ah não, você vai dizer que você faz aquela exploração de melancia sozinho? Não, Trevinho O que? O meu pai, ele é um agente secreto Seu pai é um agente secreto? Você não sabia, Trevinho? Ah não, porque é secreto, né? Não, eu não sabia Esqueci Mas agora ele não é mais agente secreto, sabia? Nossa, meu pai perdeu o emprego por causa de mim Não é isso, é porque você contou pra mim agora Ele não é mais secreto, agora ele é revelado É um agente revelado Ai, é verdade Tá, mas a gente tem que descobrir, na verdade Na verdade, eu já sei onde é Ai, eu vou ter que te contar onde é a sala do meu pai Onde que é? Ai, pera que o Jonas tá olhando O Jonas não pode ver Senão o Jonas vai falar pros outros búfalos onde é a sala do meu pai Mas aquele Jonas parece maior um monte, não parece? Você não tá falando mal do meu búfalo, né? Não, ele é bonitão Olha pra caralho, depois tu vai ver Jonas, ele tá falando mal de você, Jonas Não, ele já não Dá uma chifra no bumbum do Trevinho Meu Deus Meu Deus, eu acabei de ver o monstro Trevinho É aquele monstro ali que destruiu todo o parquinho Eu amava esse parquinho Ai, não, monstro Você vai sentir a minha fúria Ai, não, pera Vem aqui, Trevinho Agora esse monstro vai ver Cadê? Onde? 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 Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Aqui Eu nunca desconfiei daqui Você não pode contar pra ninguém que meu pai tem esse lugar Meu Deus Não mexe Não mexe, não mexe Mas essas armas, elas não vão ser eficazes contra eles, Trevinho Entendi Então essas nerfs aqui são mais poderosas Só que não funcionam contra eles Elas não são nerfs São armas de agente secreto Que não é mais secreto É sério? De agente secreto que não é secreto Então quer dizer que essa sala aqui É secreta Não é mais secreta mais? É, porque a gente sabe É, isso aí mesmo Só que agora Você vai entrar na sala secreta Que vai parar de ser secreta Meu Deus Eu tô acabando com o trabalho do meu pai Calma, mas pros outros eles não é gente secreta Só pra mim e você que não é mais gente secreta, entendeu? É, é verdade Mas ó Vamos entrar aqui Meu pai não tá aqui Não, ele não tá Pode mexer nessa coisa colorida Não, 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 não Não mexe Não mexe Você não faz ideia De quão poderosa é esse negócio colorido Por quê? O que ele faz? Fica olhando pra ele Ó, ele pilotiza, ó Vai, fica olhando Deixa eu ver Mas dá vontade de lamber Não é? Parece do oito olho Fica olhando, fica olhando Trevinho Você está sendo hipnotizado Agora você não gosta mais de melangia Agora você gosta mais de pão Não, você não pode me hipnotizar contra melancia Melancia é dos deuses Ai, que droga Eu tenho que aprender a hipnotizar melhor Mas tá, Trevinho Pega aqui as suas coisas, ó A gente vai fazer uma espada muito poderosa Que o meu pai estava me ensinando como que faz Me ensina a fazer essas coisas poderosas aqui? É, mas meu pai só me ensinou um pouquinho Então eu vou ter que chutar como que faz esse negócio, Trevinho Tá bom, vai Quero ver como é que a gente faz Ai, meu Deus do céu É meio difícil de fazer Ai, tá Mas eu tenho que tentar Isso é pelo parquinho Isso não pode ficar assim É pelo parquinho, né, Trevinho? Eu tô vendo você fazer Eu tô vendo você fazer Nossa Colocou a espada Eu tô colocando a espada agora É o fio da espada O final da espada Nossa Eu fiz a minha espada, Trevinho A minha espada Eu vou fazer a minha Vou fazer a minha Vê se tá certo agora Vê rapidão Deixa eu ver Vai, vai, Trevinho Eu sei que você... Não, não Coloca o preto agora, Trevinho Assim Não, não Isso, reto Agora põe o azulzinho Isso Isso, agora modela a espada Ali, ali, ali Isso, e agora coloca Ali, 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 ali Aqui, aqui, aqui E aqui E aí em cima também Isso, Trevinho Você conseguiu fazer a espada Muito rápido, Trevinho E olha essa espada Que legal que ela é Não parece que a gente tá vendo Um universo inteiro aqui dentro Nossa, é verdade, Trevinho Eu quero ver Marte Quero ver Marte Eu quero ver Marte Ali, quando eu... Eu tô vendo a... A via lá Nossa, essa espada É muito legal, Trevinho Mas, ó Você sabe, né? Hã? Como dizia o tio Ben Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, né? É verdade, né? É verdade Quando eu tava na floresta Encantado tinha muito poder Mas aqui não tinha nenhum poder É muito chato É, mas agora você tem Essa espada super poderosa De um agente secreto Que não é mais secreto Verdade Essa espada aqui é secreta também Que não é mais secreta E agora a gente tem que Vingar o parquinho Porque isso não pode ficar assim Não mesmo A gente vai vingar ele Com todos os poderes do universo Verdade Vem aqui Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se meu pai Não tá em casa, né? Porque se ele ver Que a gente entrou aqui A gente tá ferrado Tá, deixa eu ver o papai dele Não, não, não Eu tava ganhando barulho, Trevinho Ai, se ele estiver agora Morreu pra nós, Trevinho Ah, então é só quebrar o vídeo Pra ver se ele briga com a gente Vamos ver Aqui Meu Deus Não, tá de manhã já, Trevinho Eu acho que ele saiu pra trabalhar já Ah, tá ainda bem Então tá de manhã Vai brigar comigo Você quebrou o vídeo do meu pai? Pode, só pra ver se ele tava em casa Ai, não, Trevinho Agora eu não vou ganhar Minha mesa de um real Mas E vai achar que foi eu Você vai ter que dar uma melanchia pro meu pai Ah, eu dou uma melanchia pro meu pai Então ele pode vender um monte de melanchia daí depois Tá, agora vamos lá ver se aqueles monstros Dão mesmo no parquinho Que se eles estiverem lá ainda Porque eles Eu tenho Eu sei por que eles estão no parquinho Eu tenho certeza que eu sei Por quê? Porque eles querem um parquinho só pra eles Por isso que eles destruíram o parquinho Certeza Verdade Eles querem construir um parco bem melhor Não, mas aquele parquinho era nervoso Eles não podem fazer isso com a gente Que verdade Cadê eles? Calma aí Jonas Eu sei que você foi o meu primeiro búfalo Então se eu não voltar Você toma conta do meu pai e da minha mãe Tá bom, Jonas? Eu acho que ele não quer responder você não Ah, mas você me entendeu, né Jonas? Você é o meu búfalo preferido Tá bom? Agora vamos olhar, Trevinho Vamos olhar Isso aí não pode ficar assim não Nossa, eles estão ali mesmo, Trevinho Olha o olho de sol dele Olha o olho de sol Olha ele, vai olhar pra cima Quer ver? Ai, meu Deus Tá, eu vou tentar com o bumerangue Será que eu mato ele com o bumerangue? Tenta, 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 tenta Joga na cabeça Toma o bumerangue Ai, meu Deus Ele vai pra cima de mim, Trevinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá, o bumerangue joga na cara Meu Deus Eu vou derrotar esse olho de sol agora Derrota o olho de sol Nossa, Trevinho Você conseguiu matar ele Isso é pelo parquinho Isso é pelo parquinho Você derrotou os dois Só com dois golpes Derrotei Eu falei que essa espada Ela era muito poderosa, Trevinho Mas agora não tem parquinho É verdade A gente não tem mais parquinho Mas sobrou dois balanços Vamos brincar aqui mesmo Só pela honra do parquinho Eu tô com muito na dada Do meu parquinho, Trevinho Descute o malvado Mas pelo menos A gente vingou O nosso parquinho, Trevinho Verdade A gente é muito Vingador de parquinho Vamos fazer um filme Chamado Os Vingadores do Parquinho Sim, graças a nossa espada Muito poderosa Vingador de parquinho Vingador de parquinho Vingador de parquinho Vingador de parquinho Vingador de parquinho